Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Sabemos que existem bastantes animais espalhados entre terra, água e mar. E alguns deixam a desejar pela sua aparência de ser um animalzinho simpático. Mas vai com calma, eles podem ser extremamente venenosos. E com apenas um toque do seu dedo, pode acontecer uma morte fatal. E para sua segurança, trouxemos aqui uma lista contendo os 10 animais mais venenosos do mundo. Caso encontre algum desses, nem pense em tocá-lo, hein? 10. Peixe Baiacu Se você for para uma viagem no mar e terá a chance de mergulhar, tome cuidado ao encontrar um desse. O poder do veneno desse peixe é extremamente forte, chegando 1.200 vezes mais forte que cianureto. Cianureto é um composto que em gramas pode matar uma pessoa. Há alguns países ou tipos de pessoas que fazem pratos desse peixe para comer. E se não for bem preparado, você ainda pode morrer ao comê-lo. 9. Sapo Dort Poison Vindo da família Dendrobatidae, este sapo pode enganar facilmente seus predadores por causa do seu tamanho miniatura. Ele possui um veneno para matar 10 pessoas adultas, ou 200 ratos. Seu veneno fica sobre a pele e basta apenas 40 microgramas da sua toxina para matar. Este pequeno animal, letal, está localizado principalmente nas florestas da América. 8. Cobra Real Esta é uma das cobras mais venenosas que existem. A sua neurotoxina pode matar um elefante com uma picada apenas. A presa desta cobra pode penetrar 1,25 cm a 1,50 cm na ferida e expelir até 7 ml do seu veneno. Isto dependendo do tempo que vai durar a picada. O sintoma são visão turva, paralisia, sonolência, vertigem, afetando também todo o sistema nervoso. Há casos de pessoas que morreram entre 30 minutos ou até 12 horas, dependendo da idade e da resistência da vítima. 7. Aranha Armadeira Esta aranha é a mais perigosa de todas. Por causa de seu veneno, a picada pode causar uma dor extrema no ser humano. E em animais menores, eles podem acabar morrendo. Além da dor, o local da picada sofre inchaços, vermelhidões, formigamento e as pessoas sentem diversos sintomas. Entre eles, hipertensão arterial, taquicardia, sudorese com visão turva e vômitos. 6. Escorpião da Morte Tal como seu nome, o escorpião invisível da morte é muito perigoso. Sua picada contém neurotoxina que causam dores muito fortes e febres, podendo levar a vítima a entrar em coma rapidamente. É encontrado no norte da África e no Oriente Médio. Ele é também conhecido como escorpião amarelo israelense. 5. Peixe-pedra E tem esse nome, pois é facilmente confundido com uma pedra. Seus tentáculos soltam um veneno que causa um efeito paralisante e, em seguida, causa uma dor intensa que pode durar horas. Infelizmente, nem a morfina é capaz de anestesiar esta dor, que é comum causar desmaios. Este peixe vive em pedras e corais de águas rasas dos oceanos Índico e Pacífico. 4. Caracol Cone Marmoreado Este caracol é pequeno e bonito, mas nem pensa em pegá-lo nas mãos, pois, afinal de contas, o veneno desta espécie pode matar 20 seres humanos e o habitat natural deles é em águas salgadas. Todos os caracóis cones são venenosos, mas essa espécie se sobressai. Elas são facilmente reconhecidas pela sua concha de cor preta com pontos brancos. 3. Cobra Feroz ou Taipan Elas já são assustadoras, mas imagine aí, a mais assustadora e venenosa de todas. A cobra feroz é extremamente venenosa. Seu veneno pode matar um ser humano em meio minuto. Sua toquecina é capaz de matar mais de 100 pessoas ou 250 mil ratos. Ela é capaz de coagular seu sangue, destruindo as células sanguíneas, prejudicando o sistema nervoso, atacando, inclusive, os músculos. 2. Polvo de anéis azuis Este é um polvo pequeno, que chega a no máximo 20 centímetros, mas que possui um dos venenos mais poderosos do mundo. E um dos fatores mais interessantes é que no momento da picada, a dor não é intensa, mas que com o passar do tempo, causam consequências como paradas respiratórias, insuficiência cardíaca, paralisia, cegueira e náuseas. Ainda não há um antiveneno para os compostos tóxicos da tetrodotoxina lançada na picada do polvo. As mortes geralmente são causadas por asfixias de oxigênio no cérebro, devido à paralisia dos músculos usados nos sistemas respiratórios. 1. Água-viva mortal Esta é considerada a criatura mais venenosa da Terra, sendo posição líder nessa seleção. O veneno deste peixe pode afetar o coração e o sistema nervoso. As vítimas humanas são propensas a morrer de insuficiência cardíaca antes de chegar à costa. Mais de 100 pessoas morrem todos os anos em torno do mundo por ataque deste peixe. Ele tem 15 tentáculos em cada lado do corpo. Os box jellyfish são encontrados em todo o oceano indo-pacífico. São chamados assim em razão ao seu corpo em formato de cubo. Então, Curiosos, nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. E se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E já vou logo avisando, hein? Se encontrar algum desses animais aí que foi citado na lista, é melhor ir se afastando deles, hein? E nem pense em tocá-los, hein? É isso aí, Curiosos. E até a próxima. Tchau! Tchau!